Música Para fechar o ciclo de palestra da Semana Jurídica, hoje recebemos a doutora Kátia Boulos, ela que é conselheira da UAB São Paulo, presidente da Comissão da Mulher Advogada também da UAB São Paulo e vice-presidente da Associação Direito de Família e Sucessões. E hoje ela ministrou uma palestra sobre alienação parental à luz do CPC. Doutora, explica para quem está nos assistindo quais são os atos que identificam como alienação parental. Todo ato que leva à desqualificação de uma pessoa para que não haja vínculo de afeto entre a criança e essa pessoa pode ser considerado ato desde que cause um prejuízo para essa criança, para esse adolescente. Então, muitas vezes é falar reiteradamente, de forma desqualificada, da pessoa que se quer afastar, que esse é chamado de alienado, impedir a visitação, esconder relatórios médicos, tudo aquilo que faz esconder acompanhamento escolar. Então, isso acontece geralmente quando? Geralmente os pais, em situações em que eles estão se separando, estão disputando a guarda de um filho, regulamentando visitas. Nesse momento em que os ânimos estão acirrados, é que vem esses sentimentos que afloram, eles acabam se agravando e podem causar prejuízo para uma criança, porque a criança é utilizada como moeda de troca, é utilizada muitas vezes como espiã, daquele alienador que quer afastar o alienado. Então, faz com que a criança vá lá tomar conta, dizer o que está fazendo, se voltou a ter relacionamento com outra pessoa. Sempre nessas situações de separação e que nós vemos de conflito, que nós vemos essa situação. E de acordo com a sua experiência, como é que o judiciário vem tratando isso? Eu acredito que ainda a lei é recente, quer dizer, recente em termos, porque já são seis anos. É uma lei de 2010, a lei de 2318. Então, já existe um tratamento legal, já temos uma jurisprudência, posso dizer que robusta, no sentido de que esses atos estão sendo declarados, a alienação parental, quando identificada, declarada pelo judiciário, há sanção imposta àquele que é considerado alienador, mas ainda nós carecemos de um entendimento, especialmente por parte das famílias, da sociedade, e aí, com todo, porque a sociedade leva o pleito para o judiciário. O judiciário é o espelho daquilo que a sociedade leva. Então, acho que ainda falta, primeiro, uma cultura, efetivamente, de conhecimento do que seja alienação parental, o tipo de malefício que vai causar para as crianças e para os adolescentes a prática desses atos, que pode provocar uma situação patológica nessa criança, nesse adolescente, que vai se projetar para a vida toda. Então, é muito complicado. O judiciário tem uma situação muito delicada, em que a vida de um ser humano em formação, que é uma criança ou um adolescente, está no foco da controvérsia, envolve sentimentos, envolve situações emocionais, muitas vezes de lealdade, sentimento de lealdade ou deslealdade daquela criança ou adolescente com relação ao alienante, ou até com relação ao alienado. Então, são sentimentos, são sequelas emocionais que podem causar prejuízo para uma criança, para uma adolescência, e se postergar por toda a vida e passar através das gerações. Porque aquele que sofre alienação, dependendo do estágio em que se encontra essa alienação, se ela já se instala como uma situação patológica, esses atos de alienação são praticados de tal forma que chegam a causar um dano psicológico comprovado. Então, o que vai acontecer é que muitas vezes é irreversível. Dependendo do estágio em que se encontre, no momento em que é identificada, pode ser um estágio moderado ou grave, aí é muito mais difícil você recuperar uma pessoa que passou por esse processo, não teve o tratamento adequado, e isso vai acabar se projetando nas próximas gerações. E quais foram as mudanças que tiveram com o novo Código? Na verdade, o novo Código de Processo Civil expressamente prevê, no artigo 699, a situação de alienação parental ou de abuso. E determina que seja feito a ativa dessa criança ou desse adolescente, seja ouvido por uma equipe especializada. E nesse ponto é que eu faço uma crítica, porque a lei determina, exige que quem preste o atendimento, psicólogos, assistentes sociais, sejam qualificados com histórico acadêmico profissional comprovado de especialização em atos de alienação. Então, o que nós temos propugnado é por esses cursos, ou seja, por essa capacitação, exemplo do que foi feito com a mediação, conciliação, que também venha para fortalecer a atuação da equipe que dá assessoria, a equipe técnico profissional que dá apoio ao judiciário, para que sejam, nos termos que a lei exige, determina, que sejam capacitados nesse sentido, de serem especializados para o atendimento desta situação de alienação, que já está prevista no CPC, que tem uma lei desde 2010, e que, lamentavelmente, na sociedade a cada dia mais prolifera. Doutora Kátia, obrigada pela entrevista. Parabenizo pela brilhante palestra, por todo o trabalho que a Senhora vem realizando aí, pela advocacia, e parabéns também pelo dia da advogada. Um dia especialista, eu gostaria de agradecer, foi uma honra, o nosso dia 11 de agosto, em que comemoramos a Fundação dos Cursos Jurídicos, o dia da advocacia, advogadas e advogados, finalizar esse dia dessa forma magistral, com esse acolhimento querido aqui por parte das conselheiras presentes, os diretores aqui, a comunidade, sempre os colegas que sempre prestigiam. Eu encerro essa data, na verdade, ela se projeta de uma forma muito feliz e motivadora. Então, eu que agradeço comemorar esta data, desta forma aqui, como nós fizemos. Eu que agradeço. 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 Tchau, tchau.